Símbolos da morte em uma câmara nas profundezas do Capitólio. George Washington transformado em um deus. Os marcos de Washington DC e as sedes dos poderes dos Estados Unidos alinhados com as estrelas. Uma pesquisa secreta do governo sobre os poderes da mente. O escritor Dan Brown criou um mistério a partir dessas e outras sugestões em seu instigante livro de ficção ambientado em Washington DC. Quando separamos os fatos da ficção, surgem os segredos. Desventando o símbolo perdido. Distribuição Playarte, versão brasileira Sérgio Moreno. Washington DC. Uma cidade de segredos e intrigas. É o cenário perfeito para o símbolo perdido de Dan Brown. O livro nos leva aos lugares ocultos da cidade, raramente vistos, e penetra em uma sociedade secreta misteriosa. Mark Rivera, PhD e escritor. Eu já li sobre esses tipos de assuntos e os estudei detalhadamente. E não são nada além de fantasia, mas interessam aos adeptos das teorias da conspiração. E Dan Brown certamente tem lido esse tipo de bibliografia. Mas será que Dan Brown está nos dizendo a verdade? Ou ao Washington de seu livro é mais um personagem de ficção? Iremos agora explorar as páginas de O Símbolo Perdido para Separar os Fatos da Ficção. Capitólio dos Estados Unidos, a Pedra Angular. Na obra, o Capitólio dos Estados Unidos está no centro de um grande mistério. É onde o protagonista, o professor Robert Landon, inicia sua busca. E onde nós iniciamos nossa investigação. O professor Landon conta aos seus alunos que o projeto do Capitólio teve suas raízes na maior e mais antiga sociedade secreta. A maçonaria. Fato, um maçom eminente foi o grande pivô do projeto. O primeiro presidente americano, George Washington. Dennis Pogg, diretor de Mount Vernon. Washington merece mais crédito pela localização e pelo projeto da capital. Doutor Ronald Ritchie, historiador do Senado. Ele aprovou os projetos, decidiu que seriam usados, que o prédio deveria ser de pedra e não de tijolo. Um outro fato mencionado no livro é que a localização do Capitólio foi escolhido por um francês, o arquiteto e urbanista Pierre Lanfant. Isso também é verdade. Acho que o plano original era um dia podermos superar a Inglaterra em todos os aspectos e que tudo começaria lá. Mas, entretanto, Washington, D.C. era coberta por campos de tabaco. E os diplomatas britânicos ganhavam um adicional por trabalhar aqui, pois as condições eram precárias no início. E quando Lanfant tentou imaginar como a cidade seria, disse que parecia um pedestal à espera de um monumento. E, apesar de não ter projetado o Capitólio, escolheu o local para ele. E Washington concordou que o Capitólio deveria ser construído lá. No livro, o professor Landon surpreende seus alunos dizendo que George Washington assentou a pedra angular do Capitólio em uma cerimônia tradicional maçônica. O livro está correto novamente. Na manhã do dia 18 de setembro de 1793, o presidente Washington levou um grupo ao local. E, usando um avental de estranha aparência, comandou os eventos do dia. Foram apresentados artigos maçônicos tradicionais, como milho e frascos de óleo e vinho. Com isso, a pedra angular do Capitólio foi colocada. O que não está no livro é o fato de que hoje essa pedra está desaparecida. A placa é tudo o que resta. As origens maçônicas do edifício estariam escondidas? Na última década, várias pessoas que trabalhavam no Capitólio levaram detectores de metal ao porão para tentar encontrar a placa metálica que indicaria onde a pedra angular está. Mas elas nunca a encontraram. E isso nos leva a uma suposição. A de que durante a construção, em 1960, quando toda a ala leste do Capitólio foi retirada, eles podem ter destruído a pedra original sem perceber que ela estava lá. Talvez nada tenha sido ocultado, mas e quanto aos outros segredos que Brown menciona em seu livro? Existe um arquiteto no Capitólio que tem acesso irrestrito aos lugares secretos e salas ocultas? Sim. Existem cerca de 500 salas no Capitólio e poucas pessoas a conhecem. Só quem tem acesso a todas as salas é o arquiteto do Capitólio, responsável por preservar e proteger o prédio. No livro, o arquiteto do Capitólio circula através de uma série de passagens subterrâneas ocultas. Isso é possível? Devido à imagem do Capitólio ser tão forte na mente das pessoas, não puderam fazer nada para mudar exteriormente o prédio. Apenas o subsolo poderia ser mudado. São quatro andares sob o local onde o George Washington assentou a pedra angular. Há escritórios do Senado, Congresso e um imenso centro de visitantes. O livro também descreve uma série de túneis que ligam o Capitólio aos prédios ao seu redor. Eles realmente existem? E qual é a sua finalidade? Há um túnel que liga o centro de visitantes ao Jefferson Building, o prédio principal da Biblioteca do Congresso, do outro lado da rua. Existem outros túneis mais secretos ainda? Os outros túneis que cortam o subsolo do Capitólio são de vapor, de água e onde passam os serviços públicos. Há também corredores para a circulação. Do prédio do Senado a um dos prédios do Congresso, há um sistema de metrô que liga o Capitólio aos outros prédios. No livro, o professor de simbologia vai ao Capitólio para dar uma palestra. Ao invés disso, faz uma descoberta aterradora. Uma mão humana cortada. Lendon descreve como essa mão adornada com várias tatuagens simbólicas faz lembrar a lendária Mão dos Mistérios, uma espécie de convite ou chave para desvendar os mistérios antigos. Esse ícone existe. Considera-se que sua origem data dos tempos bíblicos do rei Salomão, quando a mão era estendida aos visitantes que entravam no Templo da Sabedoria. Segundo a lenda, a mão tinha o poder de ressuscitar os mortos, se as suas tatuagens fossem decifradas. Mas essa mão possui conexões com a maçonaria ou é apenas um instrumento hábil e doentio usado pelo vilão do livro? A mão dos mistérios era bizarra. Alice von Kennon, escritora e historiadora. Não vi nenhuma relação entre a mão dos mistérios e os rituais maçônicos que conheço. Isso foi uma licença poética. No livro, o mais enigmático é o objeto para o qual a mão aponta, o mural dentro da cúpula do Capitólio. O artista italiano Constantino Brumidi pintou o afresco em 1865, que é conhecido como a Apoteose de Washington. Ele retrata George Washington como um deus cercado de figuras clássicas, com a deusa da liberdade à sua esquerda e liberdade à sua direita. Entre as duas deusas vemos 13 donzelas com 13 estrelas acima que representam as 13 colônias. Entre as deusas se encontram cientistas daquele tempo, como Benjamin Franklin, adquirindo a sabedoria dos deuses. Um presidente americano transformado em deus. Seria esta a intenção original da pintura? Ou o livro mostra sua própria interpretação? Dan Brown entende a pintura como um símbolo da crença no potencial humano. Ele apenas impõe seu significado no livro para atingir seus objetivos literários, e é por isso que chamamos de ficção. Mas a história está cheia de exemplos de líderes que deixam de ser meros mortais aos olhos do povo. David Shugart, escritura. Temos uma tendência antiga em transformar nossos heróis em deuses. Várias tentativas foram feitas para transformar Alexandre, o Grande, em um deus, e outras pessoas famosas também. Talvez a pintura apenas retrate a reputação da qual Washington gozava entre os americanos da época, mas o mesmo não pode ser dito sobre as outras figuras ao seu redor. Ele está acompanhado por treze virgens. E é claro que há uma história por trás disso, porque o artista, Brumidi, chamou mulheres da noite para pousar como virgens. O professor de Dan Brown deixou esse fato de fora de sua história. Por outro lado, Landon fala de uma outra obra de arte polêmica que chamou a atenção na rotunda. Uma escultura de George Washington de tronco nu, como o deus grego Zeus, é verdadeira. Ela sugere que Washington desempenhava um papel muito importante na sociedade americana. James Reese, diretor de Mount Vernon. Sempre que os pais fundadores estavam em situações difíceis e tinham de escolher uma pessoa como líder de todos os líderes, era George Washington. E o povo da América sabia disso. Nunca houve um presidente tão amado por tantas pessoas na América do que George Washington. Certa vez, um jornalista escreveu um artigo dizendo, Se George Washington se candidatar à presidência, terá todos os votos. Ele não falou sobre todos os votos do pleito. Falou sobre todos os votos de todos os americanos. Talvez George Washington era tido como um deus. Mas por que um deus grego? E por que estava com o tronco nu? O Congresso comprou a estátua de Washington e ficaram desconcertados quando descobriram que Washington tinha apenas um tecido sobre o colo. Christopher Holder, escritor. O público detestou. Um dos primeiros comentários foi que parecia que ele estava saindo da banheira para pegar uma toalha. Nathaniel Hawthorne disse que nem a mãe de Washington o teria visto nu. A estátua foi retirada do Capitólio em 1964 e agora está no Museu Nacional Smithsonian de História Americana. Mas outra lembrança do legado de Washington permanece no Capitólio, como sugere o livro. Há uma estrela encrustada no piso inferior, na crípta do Capitólio. Eles tensionavam em enterrar George Washington no Capitólio embaixo da estrela e isso teria sido muito simbólico. O túmulo de Washington, que nunca foi usado por ele, ainda estava embaixo daquela estrela central. Embora não tenha sido citado no livro a resposta do porquê Washington não foi enterrado no Capitólio se remete à noite de sua morte. Mount Vernon, Virginia. Em dezembro de 1799, aos 67 anos, Washington veio a falecer de uma grave infecção de garganta. Pouco antes de sua morte, enfraquecido pela sangria, pediu a Marta que fizesse um último favor. Ele havia escrito dois testamentos e as duas cópias foram levadas a ele e pediu a ela para queimar uma na sua frente. Nunca saberemos o que havia no testamento que foi queimado. A nação ficou em choque. Não puderam acreditar que George Washington havia morrido. Toda a nação ficou em profundo estado de luto. Neste funeral com grandes... Ele foi cremado em Mount Vernon, em uma cerimônia maçônica. E devolva seu corpo para o local de onde veio. Marta estava abalada e transtornada. Não compareceu ao funeral. As opiniões diferem quanto ao local onde Washington queria ser sepultado. No Capitólio ou em Mount Vernon? Washington queria ser sepultado em seu túmulo em Mount Vernon. Essas foram suas instruções. Ele planejava ir para o túmulo no Capitólio. Mas, infelizmente, Marta morreu. E a promessa não foi cumprida. Não conseguiram construir o túmulo a tempo. Marta Washington então morreu. E os herdeiros de Washington decidiram que iriam desrespeitar a decisão de Marta. Seu último desejo ainda é um mistério. Seus restos podem não estar no prédio do Capitólio, mas sua influência ainda é visível. A irmandade a qual ele pertencia ainda existe nos dias de hoje. A maçonaria. Uma sociedade secreta ou uma sociedade com segredos? Em O Símbolo Perdido, Dan Brown descreve os maçons como a sociedade secreta mais poderosa do país. Estamos em toda parte. Poucas organizações podem afirmar que 14 presidentes foram seus membros. O livro descreve uma sala maçônica privada dentro do prédio do Capitólio. É chamada de Câmara de Reflexão. Isso é verdade? Tal sala existe? Ou o livro distorceu a verdade para causar um efeito dramático? A Câmara de Reflexão é real. Há lojas ao redor do mundo que as têm. Nos Estados Unidos, apenas algumas. Mesmo assim, não agem do modo amável como Dan Brown as descreve. Mas este é o modo tradicional. Aqui os membros meditam em solidão entre símbolos do tempo e da morte. Um crânio para lembrar os homens de sua mortalidade e igualdade. Sal para representar o corpo. Mercúrio a alma. E enxofre o espírito. Em algumas obediências maçônicas, você é colocado na Câmara e pedem para que escreva seu testamento para que contemple sua própria mortalidade. Perturbador, talvez para os não iniciados, mas os maçons veem isso de modo diferente. A finalidade não é assustar o candidato. É abordar o tema da mortalidade, que seu tempo na Terra irá terminar, que é curto. Então, enquanto estamos aqui, concentre-se no que é importante na sua vida. A câmara de reflexão no livro de Dan Brown é apresentada como se os maçons tivessem uma em alguma parte de seu escritório, ou talvez em sua casa. E isso não é verdade. Essas câmaras de reflexão estão escondidas nos porões do Capitólio, como o livro descreve? Há vários níveis, desde o sótão até os porões. O que estão vendo é um filme do arquivo verdadeiro. Nos porões, como é apresentado no livro, eles não existem mais. Eles foram demolidos para a construção do Centro de Visitantes do Capitólio, inaugurado em 2008. Alguém as usou para propósitos particulares, maçônicos ou outro qualquer? Há salas nos porões do Capitólio, mas não sei se foram usadas pelos maçons. Portanto, as câmaras de reflexão existem, mas a presença delas no Capitólio, no livro de Brown, é ficção. No livro, um aluno descreve a maçonaria como uma religião, mas o professor Landon discorda. Ele afirma que eles não tentam converter pessoas e que, na verdade, são proibidos de discutir religião. Vá à loja e você pode achar alguma coisa de seu interesse, pois os maçons não recrutam. Então, dependemos de outros meios. Traga o candidato para cá. Além disso, ao contrário das afirmações dos vilões do livro, o dinheiro não o coloca no alto escalão da maçonaria. O funcionamento real é o seguinte. Alguém se torna um maçom regular nos primeiros três graus. Depois, essa pessoa passa para os outros graus do rito escocês, do quarto grau ao trigésimo segundo grau. Mas não se pode comprar a passagem para o trigésimo terceiro grau, principalmente pela via expressa mencionada no livro. Eu recrimino Dan Brown por ter dito isso. Em O Símbolo Perdido, Dan Brown descreve vários rituais maçônicos. Enquanto alguns elementos foram baseados em fatos, as cerimônias verdadeiras são mantidas em segredo. Não vou falar sobre os métodos reais de reconhecimento entre os maçons, nem sobre detalhes do ritual, não porque haja algo ruim nele, mas porque não falamos sobre isso. É preferível fazê-lo fora das vistas, confidencial e privadamente. A recriação do ritual foi realizada com o auxílio de um outro mestre maçom para o melhor entendimento de seus métodos. O candidato é levado à loja sem saber como será essa experiência. O candidato não vê a loja porque está vendado. Como parte do ritual, ele é levado para um passeio pela loja, dentro de um certo padrão. A maçonaria é constituída com base em iniciações rituais, que são constituídas no uso de símbolos. Os rituais acenam as origens maçônicas. O significado do ritual maçônico é claro. Mas é preciso entender que foi criado por pedreiros que assentavam tijolos, os quais foram os arquitetos de sua época. Esse é o propósito do ritual, nos manter ligados ao passado e às nossas crenças. Segredos e símbolos da morte, assustadores ou apenas mal interpretados? No livro, o vilão bebe vinho em um crânio. Os maçons fazem isso? Os candidatos bebem em um crânio. Digamos que isso aconteça. Minha resposta é, e daí? A cerimônia descrita em O Símbolo Perdido era, na verdade, feita por uma organização dissidente, o rito escocês, datado do século XIX. É o ritual Cernod. O livro é uma publicação que expõe o ritual que ocorreu em grande parte dos dois últimos séculos. E é nisso que Dan Brown se baseou. Não é o ritual realizado hoje no rito escocês, na região sul. A única coisa assustadora sobre o ritual é que foi tirado de contexto. A minha garganta será cortada? E se eu quebrar meu juramento, eles vão me abrir e arrancar meu coração? Isso é só dramatização. No livro, um estudante se refere aos estranhos rumores que cercam os maçons. Esta é a mais pura verdade. Brent Morris, escritor e maçom. Essas pessoas devem ter poder e influência, porque eles são muito bons para guardar segredos. São acusados de serem répteis alienígenas, são acusados de mais coisas que se possa pensar, do que qualquer outro grupo. Acho que parte do problema é porque o ritual é mantido em segredo. Parte do problema é que até recentemente os maçons não reagiam a esse tipo de coisa, então se tornaram ótimos alvos. No livro, um maçom fala sobre a importância de guardar seus segredos, mesmo sob ameaça de morte. Isso é verdade. O cumprimento da palavra no século XXI é uma coisa especial. Temos muitos reality shows nos quais o sucesso está em não se cumprir com a palavra, em apunhalar o outro pelas costas, em não manter suas colisões. Mas não é assim que uma sociedade avança. Não é assim que se constrói uma civilização. Um dos exercícios de descrição maçônica é fazer com que a pessoa aprenda a manter sua palavra em pequenas coisas, com a ideia de que isso fará com que ela a mantenha nas coisas grandes. No romance de Dan Brown, os maçons mantêm muitos segredos. Contudo, não se trata de uma sociedade secreta. Se a maçonaria é uma sociedade secreta, estamos fazendo um péssimo trabalho. Informamos os horários de nossas reuniões nas portas das lojas. Há cartazes dizendo que os maçons se reúnem aqui. Usamos anéis, broches e outras coisas que nos designam como maçons. Se somos uma sociedade secreta, estamos fazendo um péssimo trabalho. Como já foi dito, o livro trata livremente das origens e rituais maçônicos. A visão da obra sobre o traçado da cidade é ainda mais sombrinha. Washington, D.C. Projetada de acordo com as estrelas. Imagens pagãs encontradas nas ruas da cidade. A verdade por trás da ficção será revelada. O símbolo perdido de Dan Brown tem raízes nos marcos e bairros reais de Washington, D.C. Do Jardim Botânico ao Capitólio dos Estados Unidos, onde um personagem importante é levado contra sua vontade aos sistemas de esteira rolante dentro da Biblioteca do Congresso. E as mansões históricas de Calorama Heights, onde o vilão reside. Talvez Brown tenha ambientado sua obra aqui para que pudesse tirar vantagem do caráter único e enigmático da cidade. Olhe para o monumento a Washington. É como a agulha de Cleópatra. É uma imagem de estilo egípcio bem no meio de Washington, D.C. O monumento é um obelisco, um símbolo antigo. Remete ao Egito antigo. Douglas Weber, escritor. Em termos simples, é um símbolo fálico gigante. Tem relação com o sol, o masculino. O livro afirma que o monumento a Washington tem uma ponta de alumínio, onde está escrito Laus Deu, em latim, louvado seja Deus. Isso é verdade, mas ninguém pode vê-la. No topo havia uma ponta grande de alumínio, que era muito valioso. O monumento foi terminado em 1886 e, naquela época, deveria ser de ouro. Brown também escreve que muitos dos pais fundadores praticavam a antiga arte da astrologia. Isso é outro fato. Robert Hieronymus, PhD e escritor. Benjamin Franklin era astrólogo. No almanac do pobre Richard, pode-se ver suas previsões sobre o tempo ou sobre pessoas. Thomas Jefferson tinha livros sobre astrologia em sua biblioteca. A obra está correta. Nossos pais fundadores viam a astrologia como uma conexão entre o mundo e a esfera celestial. Também está correta quando afirma que as colocações das pedras angulares do monumento ao Washington, da Casa Branca e do Capitólio, foram programadas para ocorrer sob o mesmo signo astrológico, virgem, mesmo tendo sido colocadas em anos diferentes. Na astrologia é considerado um monumento auspicioso para iniciar novos empreendimentos. As pessoas perguntam o que virgem tem a ver com Washington, D.C. Quer dizer, é uma constelação. Na verdade, tem a ver com o sagrado feminino, mitologia, guerra, religião. Pode ter uma descrição pagã que remete a Ísis dos egípcios, as deusas persas, a feminilidade, sexualidade e nascimento. O que o livro não menciona é que o signo de virgem também teve um papel na Constituição americana. Esta é uma prova de que nossos pais fundadores usavam a astrologia para tomar importantes decisões. Virgem tem uma grande influência nos Estados Unidos. Nossa Constituição é de 17 de setembro. Deu uma olhada em todas as datas importantes e descobrirá que virgem faz parte delas. Alinhe as estrelas no céu com algo na Terra e terá harmonia espiritual e será capaz de conseguir grandes coisas. Sob a orientação de mestres maçons, George Washington e Benjamin Franklin, o agrimensor francês Pierre Lanfant projetou a cidade do Capitólio exatamente como diz o livro. No livro, Brown relata que os pais fundadores criaram Washington como uma realização da iluminação, uma nova Atlântida, onde a razão, a ciência e a liberdade triunfariam sobre a ignorância e a escuridão. Isso é fato. Embora não tenha sido mencionado no livro, George Washington acreditava que a capital deveria ser tão grandiosa quanto qualquer outra no mundo. Washington acreditava que tinha de ser uma cidade monumental. Tinha de ser uma cidade que todos respeitassem como as capitais europeias. E mesmo sendo um país jovem, com dificuldades, ele estava vendo o caminho para o futuro. Washington criou a cidade para que refletisse a glória de Atenas e Roma aqui nesse novo mundo. Estamos nas margens do rio Potomac, em Alexandria, Virginia, onde a pedra angular da cidade de Washington foi assentada em abril de 1791 pelo maçom George Washington e outros, que vieram aqui para definir esse local como a parte inferior do quadrângulo, com uma de suas pontas quebrada, mais para a região sul. No romance, o projetista da cidade Pierre Lanfant projetou as ruas em um padrão que sugeria símbolos maçônicos. O projeto de Lanfant pode ser visto em forma de mapa na Freedom Plaza, uma localidade importante na obra de ficção. No livro, a personagem Catherine Solomon afirma que a nota de um dólar americano contém uma estrela oculta de Salomão, um símbolo maçônico-chave. Isso é verdade. Apenas desenhe uma linha ligando as letras M-A-S-O-N e combine isso com a pirâmide. Desde que Lanfant projetou a cidade, as pessoas procuram por símbolos e seus significados. Novas interpretações estão sendo feitas e são controversas. Tudo isso é mencionado no livro de Dan Brown. Ao olhar seu traçado, os signos aparecem, como um pentagrama. Alguns dos supostos símbolos, incluindo o selo de seis pontas de Salomão, foram identificados. E a cruz dos cavaleiros templários. Mas muitas pessoas, como alguns dos jovens alunos de O Símbolo Perdido, veem algo mais sombrio. Existe uma teoria de que o traçado das ruas e da capital, quando olhado de cima, formam certos símbolos satânicos, como o pentagrama invertido. Alguns afirmam que isso incorre em paganismo, outros em satanismo. A ideia de que há símbolos satânicos nas ruas de Washington, D.C., por ordem dos maçons, é pura bobagem. Mark Tebert, escritor. A maçonaria não pratica magia. Foi criada por homens que tentavam destruir esse conceito de magia. O livro também fala dos teóricos da conspiração que vêm em imagens sinistras no brasão dos Estados Unidos. Nas costas, há uma pirâmide não acabada de 13 degraus. A frente contém 13 estrelas em forma de hexagrama. Para alguns, estes são símbolos maçônicos com significados satânicos. O número 13 não é satânico, não é negativo. Simboliza os três estados que fundaram essa nação. Os pais fundadores queriam nos dar símbolos. Aquela pirâmide significava algo que iria durar para sempre. Um outro símbolo considerado suspeito é o olho que tudo vê, localizado acima da pirâmide. É apresentado como um ícone sinistro pelo vilão que tenta expor os segredos da fraternidade. Para os maçons, entretanto, ele representa o olho de Deus. É uma lembrança de que ele está sempre observando seus pensamentos e ações. Não há nada satânico. Não há nada que se possa chamar de pagão no olho que tudo vê. Tem sido o símbolo arquetípico universal do Sol e da Lua há séculos. Foi uma demonstração positiva. O olho no triângulo queria dizer estamos fundando a cidade sob a proteção de Deus. Isso é uma bela demonstração. Os teóricos da conspiração disputam essas ideias sobre o brasão. A verdade é que os maçons não estão por trás do olho ou da pirâmide no brasão. Dos três membros do congresso e das 14 pessoas que estavam envolvidas no design do brasão, apenas uma delas era a maçom. Era Benjamin Franklin. Detestaram suas ideias, dizendo que eram estúpidas. Como o simbologista de Brown corretamente observa, essas imagens são símbolos universais encontrados em muitas culturas e não fazem parte da maçonaria. Não há nada demoníaco em seus símbolos e templos. Eles querem liberdade. A separação da igreja e do Estado. A liberdade independente de qualquer religião. O livro tratou com alguma liberdade os símbolos e rituais maçônicos, mas foi mais além em sua abordagem sobre uma nova e polêmica ciência. No romance de Dan Brown, O Símbolo Perdido, a cientista Catherine Solomon tem um laboratório ultramoderno no centro de apoio do Museu Smithsonian em Silver Hill, Maryland. Os 464 metros quadrados do laboratório armazenam milhões de espécies e artefatos, mas não existe um departamento de noética. Esta parte do livro e a cientista de Brown são ambos ficção. Mas existe um laboratório real localizado do outro lado do país, nas colinas do norte da Califórnia. Dentro do Instituto de Ciências Noéticas, os pesquisadores conduzem estudos sobre as possibilidades da mente humana. No mundo real, a equivalente à personagem de ficção de Brown é Marilyn Shillitz. Em toda história e culturas, as pessoas dizem ter capacidade para usar suas mentes ou a consciência para influenciar o mundo físico. O que fazemos é criar um paradigma experimental que nos permite estudar esses relatos em laboratório sob condições científicas controladas. Apesar de Dan Brown nunca ter visitado o Instituto, sua personagem ficcional faz experimentos semelhantes. No experimento sobre intenção, por exemplo, o objetivo é determinar se uma pessoa, a olhar para outra em um local separado, pode afetar a saúde física daquela pessoa. O sujeito é conectado a um equipamento de eletrocardiograma em uma sala isolada, revestida de chumbo. Parecida com o cubo isolado usado no laboratório ficcional de Dan Brown, esta sala é à prova de som e isolada das ondas de rádio, então não há como trapacear. As imagens do monitor são intercaladas aleatoriamente entre a do sujeito e a do observador. Toda vez que o rosto do sujeito aparece, o observador tenta enviar pensamentos positivos e curativos. O que queremos saber é se quando a atenção é concentrada na pessoa distante, isso mexe com sua fisiologia. Se acontece o mesmo quando apenas ouvem seus nomes, por exemplo. Se quando não estão sendo olhadas, elas se acalmam. Essa é a essência do experimento. O sujeito não tem ideia de quando sua imagem irá aparecer no monitor, então não há como ele tentar provocar uma reação física. Como a cientista de ficção de Brown, os pesquisadores descobriram uma conexão importante entre os pensamentos positivos de um sujeito e a resposta física do outro. Vemos esses efeitos em laboratórios diferentes, então algo acontece. A questão é, isso realmente tem efeitos curativos? O mais impressionante é que esse efeito parece acontecer sem nenhuma conexão física. Se não há um sinal e nada partiu de algum ponto, deve haver mais alguma coisa. O que podemos pensar sobre isso é que nossa ideia de espaço na conexão entre duas pessoas não é completamente correta. Embora o livro não mencione, esse conceito tem dominado a ciência ocidental desde o século XVII, quando o filósofo e matemático francês René Descartes fez um pacto com a igreja para evitar perseguição. A igreja disse, tudo bem, vamos deixar você fazer ciência. Não vamos considerá-lo um herege, mas vamos fazer um trato. Você estuda os aspectos físicos e deixa os aspectos da alma e da consciência conosco. Ainda estamos vivendo sob o legado dessa negociação política, segundo o qual a ciência acredita que a única área relevante e válida para se pesquisar são os aspectos físicos materiais. Um experimento não mencionado no livro sugere que podemos ser capazes de enxergar o futuro. O sujeito é conectado a um aparelho de eletroencefalograma enquanto usa óculos e fones de ouvido com LEDs especiais. Os LEDs piscam e um tom de áudio toca em um padrão aleatório, acionando uma reação fisiológica. Eles veem uma luz ou ouvem um tom em momentos aleatórios. Não sabem quando, nem eu sei. O computador decide quando isso vai ocorrer. De acordo com o Dr. Rating, os testes mostraram que o corpo reage antes de a luz piscar e de os tons de áudio tocarem. É como se o corpo estivesse enxergando o futuro em uma fração de segundo. Eu uso o termo pressentimento como um pressentimento, ao contrário de uma pré-cognição. No livro, Brown sugere que se isso pode parecer impossível, muitos dos avanços científicos de hoje também pareciam inimagináveis para os pais fundadores. Para a ciência, isso era loucura, há cerca de 100 anos. Não havia ação à distância e ponto. Duas coisas só podiam interagir se houvesse proximidade entre elas. A mecânica quântica e a relatividade mudaram isso. No mundo de O Símbolo Perdido, quanto mais se sabe, mais se quer ocultar. Em um momento crítico na obra, a vida de um personagem eminente está por um filho. Para se salvar, ele pergunta a um estranho, não haverá esperança para o filho da viúva? A frase é de verdade um sinal secreto de perigo da maçonaria. O livro faz referência a uma cerimônia real na qual trabalham apenas os maçons de alto grau. Suas origens datam de crenças maçônicas antigas e é considerado o ritual maçônico mais sagrado. A peça apresenta Irã Abif, o arquiteto, chefe do templo do rei Salomão, que se depara com um grupo de ladrões. Esses homens ameaçam matar Irã a menos que ele revele uma senha secreta. Irã se recusa e antes de ser morto pergunta não haverá esperança para o filho da viúva? Hoje, a coragem e a fidelidade de Irã em manter sua palavra, em não revelar o segredo, é um princípio central para todos os maçons. Em outro grupo cuja existência depende de códigos e cifras, é a Agência Central de Inteligência em O Símbolo Perdido, um diretor de segurança da CIA e rompe no prédio do Capitólio e assume o comando. O livro estaria correto em afirmar que a CIA tem autoridade para assumir o comando, afirmando ser um assunto de segurança nacional? O FBI tradicionalmente cuida de investigações domésticas. O diretor de segurança da CIA não tem mais autoridade do que você e eu para prender um cidadão. Peter Ernest passou 35 anos na CIA trabalhando em operações secretas pelo mundo. O que ele considera verdade no livro é o uso de mensagens codificadas pelos personagens. Códigos e cifras eram muito importantes na CIA. Todo o nosso tráfego de informação entre os agentes e a central era codificado. Quando recrutávamos agentes, mas não podíamos encontrá-los pessoalmente, tínhamos de usar o que chamamos de comunicação impessoal. Tudo era escrito e transformado em código para ser enviado. Agentes e oficiais reais também se comunicavam através de linhas seguras. São telefones nos quais a conversa é codificada, uma forma de codificação automatizada. Não ficávamos expostos, escrevendo nossos códigos. Outro mistério retratado por Brown é Cryptos. Na obra, ele diz que esta obra de arte está nos limites da CIA e ainda deve ser decifrada por um exército de decifradores de códigos. Tal obra existe e deixa perplexos os mestres espiões. Cryptos, uma palavra grega que significa oculto, é a criação do artista James Sanborn. Em uma rara entrevista para a televisão, Sanborn discute sua criação. James Sanborn, artista. Achei que seria a melhor maneira de fazer uma obra de arte para uma agência de espiões. que se revelaria devagar e manteria um nível de interesse. Em 1991, Sanborn desvendou o Cryptos diante um público cético de mestres espiões. Eles apenas viam uma grande escultura com uma estrutura em S de cobre emergindo do que parecia ser uma impressora de computador. Na estrutura, pode-se ver um texto codificado e complexo com cerca de 1.800 letras divididos em quatro sessões. Estudei a arqueologia há muitos anos e era fascinado pelas coisas escondidas embaixo da terra, difíceis de encontrar, mas que eram fascinantes depois de achadas. Eu queria que a descoberta da escultura Cryptos passasse por esse processo. Cryptos contém um enigma dentro de outro enigma que apenas será solucionado depois de que as quatro partes tenham sido decodificadas. Até hoje, apenas três foram lucionados corretamente. Eu supunha que os primeiros segmentos fossem descobertos em questão de dias, no máximo semanas. Na verdade, levaram nove anos. Quando eu estava na agência, conversei com outros contratados e um disse, você sabia que eles vêm aqui com ratares de penetração nos solos de nêutrons? Depois de tudo pronto, usam esse equipamento radioativo para tentar olhar o solo nessas áreas. Se a pista se refere a algo enterrado no solo, ninguém sabe. E Sanborn não dirá nada. O símbolo perdido apresenta tanto um endereço quanto um enigma que se referem a Franklin. A Praça Franklin Square realmente existe em Washington, D.C., como também o enigma criado por Benjamin Franklin, também chamado de quadrado mágico. Neste ancestral do jogo de Sudoku, os números nas colunas diagonal, horizontal e vertical somam um mesmo número. Mas códigos e cifras não servem apenas como ferramentas para a espionagem. Apertos de mãos secretos identificam estranhos e amigos. Combinações protegem bens valiosos de ladrões. E como o livro descreve, códigos e cifras também servem para guardar o conhecimento secreto dos místicos. Na verdade, o título que poderia ter a obra ou símbolo perdido faz referência a um texto antigo codificado conhecido como A Chave de Salomão. A Chave de Salomão é o nome de um manual de mágica medieval. São chaves porque são instruções para rituais de magia. No passar dos anos, muitas pessoas afirmam ter decifrado os códigos e dominado os segredos da magia negra de Salomão. No livro, o vilão de Dan Brown é inspirado por Aliester Crowley, um homem que afirmou ter decifrado os segredos da Chave de Salomão. Esse homem realmente existiu. Aliester Crowley, uma das figuras mais famosas dos rituais de magia no século XX foi descrito corretamente. O propósito disso é obter poder. Ele deseja e tem como objetivo tornar-se um deus do mal dos demônios. Ele quer fazer isso com o poder que espera obter observando os rituais. No final do século XIX, Crowley ganhou notoriedade usando os amuletos e talismãs de Salomão em rituais ocultistas regados a sexo e drogas. Crowley também viajou o mundo fazendo palestras e escrevendo livros, detalhando seus segredos místicos e astrológicos. Oficiais da igreja consideravam Crowley um herege e o rotularam de o homem mais vil do mundo. Rituais de magia negra são apenas um dos elementos sombrios da obra de Dan Brown. Conspirações secretas também têm um papel importante, como a que ameaça corromper o tecido da nação americana. Na obra de Dan Brown, o vilão acredita que quando atingir o nível mais alto da maçonaria, todos os seus segredos serão revelados a ele. Um deles pode ser a crença de que os maçons se tornam deuses, como a imagem de George Washington na rotunda do Capitólio. Fiquei chocado ao ver todas as coisas sobre a apoteose, a ideia de as pessoas se tornarem deuses. Devo dizer que não é algo que ensinamos na maçonaria. Não é contra os ensinamentos maçônicos, só não dizemos esse tipo de coisa. Aparentemente, Dan Brown tirou a ideia da religião dos mórmons. O aspecto central da igreja dos últimos dias é que se os indivíduos fizerem uma aliança com Deus de uma certa forma, em certo lugar, através de certa autoridade e depois cumprirem-na, após sua morte, serão elevados a um estado de deificação. Isso faz parte da herança humana. Deus diz isso quando diz que eu os torno co-herdeiros de Cristo. Essa doutrina polêmica preocupou a alguns, mas a crença data dos primeiros cristãos. no início da igreja cristã, líderes emitentes afirmavam coisas do tipo Deus se tornou o homem para que o homem se tornasse Deus. Há várias maneiras de se entender isso. Então, a antiga doutrina da apoteose diz, volte novamente. É claro que Brown dá a sua própria interpretação disso. Outro tema central de O Símbolo Perdido é a crença na conspiração maçônica. Vários alunos do professor Landon falam de rumores de que os maçons governam secretamente o mundo. Suas suspeitas não surpreendem porque as teorias da conspiração são típicas dos Estados Unidos. Há muitas teorias da conspiração, pois por natureza os seres humanos são desconfiados. algumas pessoas têm mais tendência a querer saber, explicar e resolver coisas que não fazem sentido para elas. As conspirações são maneiras de estabelecer a diferença. Algumas teorias da conspiração foram tão comentadas que as pessoas não sabem no que acreditar. Hoje em dia, quem acreditar que Lee Oswald agiu sozinho é considerado maluco, menos os conspiradores que são considerados os donos da verdade. Em O Símbolo Perdido, o foco da teoria da conspiração são os maçons. A maçonaria deve ser o alvo mundial favorito das conspirações. Não acredito que haja outro grupo que tenha suportado tantos ataques. Se digitar maçonaria no Google e começar a navegar pelos sites, foram acusados de estar por trás do holocausto, de serem uma força na conspiração dos judeus e na conspiração pelo dinheiro. Que os maçons e os judeus dirigem os bancos e, portanto, o mundo. Os maçons se tornaram um grande alvo em parte por se recusarem a responder às críticas. É fácil dizer que uma sociedade é do mal, secreta, se as pessoas não te contam a verdade. Eles se colocaram acima disso, mas deram instrumentos para essas pessoas. Isso reflete nossa necessidade de saber. Se algo nos é mantido em segredo, combinado com nossa inclinação a ver o lado negativo antes do positivo, vamos desenvolver uma história negativa sobre o que não entendemos. Quando ouvimos algo negativo sobre o maçom, a coisa explode. Vamos dizer que o maçom é a encarnação do demônio. Na obra, o professor Landon se lembra dos anos em que escrevia sobre as ricas tradições dos maçons. Também reconhece que foram acusados de adoração do demônio e de conspirar a favor de um governo mundial. Uma pesquisa na internet revela que o livro está certo. Os presidentes Bush e Clinton eram membros da Crânio e Óssios, uma sociedade secreta com raízes maçônicas. Reagan foi aceito como membro honorário da maçonaria, assim como Truman, uma lista de homens fortes. E sim, ela se perpetua. Teóricos da conspiração afirmam que o olho que tudo vê presente na nota de um dólar é um símbolo dessa nova ordem mundial. Foi colocado lá por um maçom, o presidente Franklin Roosevelt. A verdade, a nova ordem mundial não é novidade. Como o livro coloca, os pais fundadores a criaram. A evidência está no brasão americano. Abaixo do olho que tudo vê e da pirâmide vemos as palavras Novos Ordos Seclorum. Significa a nova ordem do mundo. Isso é importante porque o novo mundo é uma república, uma forma representativa de governo, não uma monarquia que era a antiga ordem. Eles queriam uma nova ordem mundial, uma nova atlântida onde a liberdade imperasse. Brown também descreve como essa nova ordem tornou-se uma ameaça aos líderes do clero que temiam perder o poder e a influência. Brown mostrou em Anjos e Demônios a luta entre a luz e a escuridão. O que ele chamou de luz foi a razão, a lógica e as conquistas científicas, a salvação da humanidade, não a superstição e a espiritualidade. desde então grupos religiosos rebateram com afirmações de que os maçons estariam buscando uma nova forma de dominação global. O comunismo seria um exemplo perfeito nos tempos modernos. A religião é abolida, a espiritualidade é considerada uma superstição. O grande irmão e o governo cuidam de todos, do berço ao túmulo. O papo corrente na maçonaria é que vamos executar o plano da nova ordem, de dominação do mundo assim que cortarmos algumas cabeças. Não, não vamos dominar o mundo. A crença nessa e em outras conspirações é enraizada na América porque às vezes são verdadeiras. Na obra de Dan Brown, oficiais da CIA monitoram conversas ao celular e mensagens de e-mail. Qual é a realidade disso? Estamos sendo observados como os personagens de O Símbolo Perdido? Quase todos têm um celular. Quando você fala em um celular, o que diz vai para a atmosfera. Lá, alguém pode se apossar disso e tentar entender, mesmo se falar outra língua. Se usar palavras em código para esconder algo, alguém pode analisar e compreender o que está dizendo. E isso vale para qualquer tipo de comunicação. Depois que sua conversa vai para a atmosfera, pode ser captada por alguém e provavelmente entendida. No livro, os oficiais da CIA podem estar usando um sistema de vigilância global chamado Echelon. Nos últimos 30 anos tem sido usado para espionar países estrangeiros, grupos terroristas e cartéis de droga. Nesse processo, os computadores do Echelon também captaram virtualmente todas as conversas eletrônicas do mundo. O Echelon intercepta especialmente comunicações via satélite. Por isso, se são do governo ou empresas codificadas ou não, alegam que os americanos estão espionando todos os tipos de conversa. No passar dos anos, o sistema Echelon tem sido acusado de espionar não apenas os inimigos. Durante a guerra do Vietnã, o sistema Echelon espionou protestos contra a guerra. nos anos 90, vários governos europeus reclamaram que o Echelon estava sendo usado para a espionagem econômica. Essa reclamação foi negada pela CIA. Eu afirmo que quando era ativo na agência, nunca nos mandaram nem aceitamos ordens para captar informações de empresas privadas com a finalidade de informar alguma empresa privada daqui. As conspirações surgem dos segredos e das suspeitas e ninguém esteve mais no centro das discussões polêmicas do que os maçons. Em O Símbolo Perdido, Dan Brown retrata os maçons como alguns dos homens mais poderosos do país. Isso é verdade? O fato é que 14 dos ex-presidentes americanos eram maçons conhecidos, quase um terço do total. Além disso, pelo menos 35 dos membros da Suprema Corte, bem como incontáveis congressistas, se comprometeram a manter os juramentos maçônicos. Entre os membros recentes do Congresso estão o senador Trent Lott do Mississippi, os deputados Eric Cantor da Virginia e Joe Wilson da Carolina do Sul. É impressionante o quanto a maçonaria afetou a história e quantos grandes nomes se envolveram como membros da fraternidade. No livro, Brown retoma as raízes da maçonaria, também chamada de A Arte, cujos primeiros membros eram pedreiros das construções de grandes catedrais da Europa. O que o livro não menciona é que para construir essas obras de arte arquitetônicas, os maçons precisavam conhecer os métodos científicos mais avançados da época, como a física, a geometria e a matemática. Essa ligação íntima tanto com a religião quanto com o poder secular possibilitaram aos maçons desenvolver uma perspectiva única. A maçonaria não está interessada em dogmas porque não é uma organização religiosa, não tem credo ou fé. É um meio de as pessoas que têm dogmas, credos ou fé se reunirem como seres humanos e irmãos. O grupo adotou como símbolos as ferramentas e a terminologia do seu ofício. O símbolo universal é composto de um compasso e um esquadro. Os membros são considerados aprendizes ou mestres. As reuniões são realizadas em lojas, palavra originada das construções temporárias que os pedreiros faziam em seus locais de trabalho. No livro, o professor é levado ao memorial maçônico, a George Washington. Esse lugar existe? Sim, é um edifício de 101 metros de altura construído em Alexandria, Virginia. Foi construído nos anos 20 para homenagear George Washington, que era o mestre maçom da loja local. No livro, o professor Landon iguala os maçons a uma corporação moderna, pois ambos ocultam seus métodos e rituais secretos. A maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade com segredos. Se todos conhecessem os apertos de mão e as palavras secretas, poderiam tirar vantagem da fraternidade e isso tem prejudicado o grupo há mais de 200 anos. No livro, Brown afirma que muitos dos pais fundadores dos Estados Unidos eram da maçonaria. Brown está correto. Esses homens e seus ancestrais vieram da Europa, onde a sociedade fora destruída pela guerra religiosa. Estavam determinados a não cometer os mesmos erros no novo país. Para muitos dos fundadores, a maçonaria era uma parte importante de sua vida, uma continuação dos ideais de iluminação. Foi a era da razão. Era crucial tirar a sociedade dos tempos antigos e colocá-la no que pensavam ser um caminho melhor para o futuro. Hoje, nos Estados Unidos, considera-se a liberdade de expressão como a pedra angular da Constituição, mas no século XVIII, tal afirmação poderia causar a morte. Isso obrigou os maçons a se reunirem secretamente em tabernas e porões. Maçons falando em democracia, autodeterminação e liberdade de expressão poderia ser considerado uma ameaça à aristocracia, ao poder da igreja. O livro mostra que os pais fundadores pretendiam estabelecer um novo país sob os princípios dos avanços científicos, não dos dogmas religiosos. Isso também é verdade. Mas a maioria desses homens era deísta, como o romance descreve? As crenças religiosas dos fundadores eram geralmente deístas. Eles acreditavam que havia um Deus, mas não precisavam necessariamente adotar nenhuma religião. É por isso que segundo o romance foi criado um dos princípios básicos americanos, a separação entre a igreja e o Estado. O livro também menciona que a busca por uma nova sociedade iluminada pelos maçons não foi tarefa fácil. outros grupos como os cavaleiros templários e os rosacruzes tinham ideias semelhantes, mas foram esmagados por grupos religiosos poderosos. O livro também comenta que durante séculos na Europa, líderes poderosos da igreja afirmavam falar em nome de Deus e exigiam adesão aos seus princípios e crenças. Grandes cientistas e pensadores como Isaac Newton e Leonardo da Vinci foram forçados a esconder seus trabalhos ou seriam rotulados como hereges. Isso é verdade. Os que discutiram várias teorias científicas como o que acontece fora do nosso planeta perderam suas vidas. Alguns deles foram queimados. O romance também acerta quando mostra que os maçons rejeitam dogmas religiosos. Só é preciso acreditar em um poder supremo, não em um Deus específico. A maçonaria incentiva o homem e sua fé, mas não que o homem ponha sua fé aos outros. Eles dizem basicamente o que os fundamentalistas odeiam, que há vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. Essa ameaça se tornou realidade quando a Declaração da Independência foi assinada em 1776. Ao declarar a independência, esses homens arriscaram tudo por um novo conceito chamado liberdade. O sonho havia se tornado realidade. E em 1787, muitos dos princípios básicos maçônicos se integraram à Constituição dos Estados Unidos. Brown afirma que metade dos que assinaram a Constituição era maçom. Contudo, segundo Jackie Robinson, um ícone da literatura Mark Twain escreveu Tom Sawyer e Huckleberry Finn e John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra. Infelizmente, também existiram as ovelhas negras da maçonaria como o traidor Benedict Arnold, o polêmico diretor do FBI, J. Edgar Hoover e até mesmo o cruel ditador comunista Josef Stalin pode ter sido maçom. Sua ligação com os corredores do poder fez com que muitos pensassem que os maçons tinham segredos sinistros. O fato de os maçons buscarem uma missão em um sistema de crenças superior não impediu a ação de seus inimigos. A batalha entre a luz e a escuridão estava prestes a começar. O vilão em O Símbolo Perdido tem como alvo os maçons. Entre eles estão os homens mais poderosos do país. É possível derrubar uma sociedade tão poderosa? A descrição associada à maçonaria alimentou as suspeitas e o medo entre os leigos desde a fundação do país. Acredita-se que os maçons tenham algum tipo de influência sobre outros membros que transcende sua obrigação para com a família e o Estado. Então a maçonaria é um grupo sombrio e subversivo que faz coisas ruins. Mas nem sempre foi assim. No início da Revolução Americana muitos maçons se alistaram. O fato de a maçonaria ser importante na vida de Washington de ele ter assentado a pedra angular do Capitólio como maçom chamou muita atenção para a maçonaria e a tornou muito popular. Sua popularidade entretanto significou uma ameaça aos líderes religiosos preocupados com as crenças deístas dos maçons. No livro Dan Brown descreve como as pessoas desenvolveram uma imagem deturpada da maçonaria. Isso é verdade. Com o tempo uma rajada de acusações alimentou os medos de muitos não-maçons que pensavam no que realmente acontecia dentro dos templos maçônicos. O vilão do livro é movido por suspeitas como essa. Tudo que é secreto cria suspeitas principalmente em uma república onde se diz que todos são iguais. Portanto houve muitas suspeitas sobre os maçons. O livro não conta que essas suspeitas eclodiram em 1826 com o desaparecimento de um maçom conhecido e insatisfeito chamado William Morgan. Nesse momento Dan Brown usou um acontecimento histórico como inspiração para falar de algo no mundo atual. É dito que quando Morgan anunciou que estava escrevendo um livro expondo os segredos maçônicos vários maçons planejaram seu sequestro. Ele desapareceu provavelmente foi assassinado. Três maçons foram condenados mas receberam sentenças mínimas. Chegamos muito perto de um pânico nacional anti-maçônico lojas foram queimadas maçons foram ridicularizados alguns apanhavam nas ruas em algumas lojas o número de membros quase chegou a zero. nos anos de 1830 o partido anti-maçônico foi formado e nomeou um ex-procurador geral William Wirt Wirt concorreu contra o maçom Andrew Jackson e perdeu. Ele logo foi esquecido na história mas depois de mais de um século e meio William Wirt esteve nas manchetes novamente. Alguém violou o túmulo de William Wirt cortou sua cabeça e levou seu crânio o roubo permaneceu insolúvel durante 30 anos até que um anônimo afirmou estar de posse do crânio. Recebemos uma ligação anônima e não soubemos mais nada durante um ano. O vereador Jim Graham aqui de Washington D.C. nos informou que o crânio havia sido levado a ele para garantir que voltasse para o lugar de direito. Nunca se soube por que o crânio foi roubado. Talvez tenha sido usado em estranhos rituais. Talvez tenha sido apenas uma brincadeira. William Wirt foi um símbolo do sentimento antimaçônico que continuaria prejudicando a sociedade secreta. Mas durante esse tempo um novo grupo maçônico adquiriu poder o rito escocês o grupo retratado na obra de Dan Brown. Segundo algumas pessoas eles tinham um lado sombrio o que causava suspeitas suspeitas presentes no coração do romance. O símbolo perdido abre sua primeira cena aqui na casa do templo maçônico em Washington D.C. O romance descreve essa grandiosa construção como uma réplica do templo do rei grego Mausolos o mausoléu original. O livro diz ser um mausoléu que abriga os restos de dois de seus líderes maçons. De fato esta é a verdade Na história a construção possui duas esfinges de 17 toneladas colunas de 10 metros e uma grande porta de bronze O romance também afirma a existência de uma clarabóia em cima do imenso altar do templo Na realidade essas descrições são corretas Esta é a casa do maior e mais poderoso grupo maçônico do país É a jurisdição sul do rito escocês Em O Símbolo Perdido o professor Landon fica cara a cara com esta estátua de Albert Pike um homem considerado por muitos a pessoa mais famosa de que se tem notícia Albert Pike é talvez um dos homens mais influentes das letras e da literatura que este país já teve Albert Pike Albert Pike foi o Howard Stem o comentarista da maçonaria Albert Pike é um dos maçons mais mal compreendidos do mundo Ele foi caluniado muitas vezes por indivíduos que são fundamentalistas Contudo o romance não menciona que Albert Pike é um dos homens enterrados dentro do templo Mas por quê? Por que os maçons enterrariam no templo o corpo de uma pessoa tão criticada? Ele é certamente uma figura sombria Eu me refiro a ele como o sombrio Francis Bacon Ele era um homem enorme tinha mais de 1,80m pesava mais de 90kg era um brilhante matemático linguista jurista orador e poeta e deu início a rituais exóticos na maçonaria Depois de George Washington Albert Pike é considerado um dos maçons mais influentes de todos os tempos Após o movimento antimaçônico dos anos 20 e 30 do século 19 Pike recuperou a maçonaria praticamente sozinho Ele revisou e reorganizou os rituais maçônicos e estabeleceu a visão geral de seus princípios essenciais em seu livro Moral e Dogmas de 1871 Como chefe do rito escocês em Washington a influência de Pike se estendeu ao governo federal Ele tinha uma rede de conhecimento à sua disposição Era muito bem relacionado em Capitol Hill Era temido e amado por muitos ao mesmo tempo Essas ligações maçônicas foram úteis a Pike no início de um grave escândalo Durante a guerra civil Pike foi acusado de crimes de guerra enquanto servia como brigadeiro general para os confederados Mas depois da guerra ele foi perdoado O presidente Andrew Johnson lhe concedeu o total perdão em Washington DC durante uma cerimônia maçônica Pike fez de Andrew Johnson um maçom de alto escalão no rito escocês Acusam-no de ter concedido o perdão a Pike porque ele era subserviente ao grande comandante Havia outros boatos Como Brown menciona no livro os maçons foram acusados de várias conspirações Uma de que Pike atuou como líder de um grupo sulista secessionista conhecido como Cavaleiros do Círculo Dourado A ideia era fazer oposição ao poder e a influência dos Estados Unidos na América do Norte através de meios necessários derrubaram o governo em 1860 dividindo o país na Guerra Civil Depois da Guerra Civil outros humores ligaram Pike a um grupo ainda mais polêmico a Ku Klux Klan Na minha opinião esses indivíduos foram os maiores boateiros e fico muito preocupado com isso porque eles afirmam coisas como Pike era membro fundador criador da Ku Klux Klan Mentira Os ataques a Pike continuaram mesmo depois de sua morte O autor Dan Brown toca nesse assunto quando um de seus personagens descreve os maçons como adoradores do demônio O que o livro não comenta é que em 1894 um ex-maçom insatisfeito que escrevia sob o pseudônimo de Leo Texel declarou que Pike e o rito escocês tinham ligações com o diabo Ele encontrou uma jovem que disse que era usada como prostituta um instrumento pelas lojas maçônicas para realizar orgias sexuais diabólicas magia negra e missa negra por trás das portas fechadas O Vaticano acreditou e pagou para que isso fosse dito nos púlpitos de todas as igrejas Texel chegou até a dizer que Albert Pike acreditava que Lúcifer era Deus Isso foi baseado em uma citação do livro de Pike Moral e Dogmas onde Pike se refere a Lúcifer Os grupos anti-maçons se utilizaram disso imediatamente como prova de que Pike era um satanista Eles diziam que ao mencionar Lúcifer ele estaria adorando o diabo que ele era o maior adorador do demônio de todos O Papa escreveu decretos na época que diziam especificamente que ele era um homem perigoso Os maçons entretanto dizem que Pike usava o nome de Lúcifer segundo seu significado original em latim o portador da luz Ele não se referia a satã se referia a uma estrela a estrela de Vênus Isso não é adoração do demônio ou de satã Eles queriam falar sobre a luz a iluminação a iluminação através da lógica da razão e da ciência Cleo Taxel se retratou depois dizendo que havia inventado tudo mas o dano já havia sido feito Até hoje os televangelistas como Patty Robinson usam Pike como um instrumento para dizer que a maçonaria faz parte de uma conspiração mundial e que eles adoram ao demônio Assim como Pike foi acusado de controlar os maçons o governo americano foi acusado de estar envolvido em controle mental Em O Símbolo Perdido a cientista ficcional indaga como as pesquisas militares há muito tempo vêm estudando formas de tirar proveito dos poderes da mente Ela menciona os programas do governo sobre percepção extrasensorial e visualização remota um tipo de viagem telepática Isso foi baseado em um experimento militar real no qual pediu-se a um voluntário que descreva uma localidade dentro da União Soviética Apenas as coordenadas geográficas foram dadas Mas o voluntário deu uma descrição com semelhanças incríveis com o local real do outro lado do mundo Isso foi parte de uma operação militar secreta para utilizar paranormais na espionagem dos soviéticos Esse tipo de pesquisa ainda é feito e tem papel importante em O Símbolo Perdido Um dos personagens principais do livro é uma cientista que faz pesquisas no campo da noética Como o romance retrata a noética tem relação com as experiências que muitos de nós têm todos os dias É o sentimento perturbador que temos quando algo não está certo e chamamos de intuição A ligação psíquica que as mães parecem ter com os filhos O poder da oração que parece ajudar na cura de pessoas Tudo isso está dentro do campo das ciências noéticas E a realidade das ciências noéticas é tão estranha quanto a ficção contida na obra de Dan Brown Estudos científicos sérios dos chamados fenômenos psíquicos foram iniciados na década de 30 quando o parapsicólogo americano J.B. Ryan começou a fazer experiências em um laboratório Ryan fazia com que seus voluntários tentassem adivinhar as cinco cartas que seriam puxadas de um baralho Cada baralho tinha 25 cartas então acertos acima de uma carta seriam evidências de percepção extrasensorial Ryan divulgou alguns bons resultados dos testes mas os psicólogos e cientistas tradicionais rejeitaram seu trabalho dizendo que seus métodos eram falhos Ryan e outros parapsicólogos continuaram a trabalhar na obscuridade até a Guerra Fria Em 1971 dois escritores britânicos revelaram que cientistas da União Soviética estariam investigando o uso dessa habilidade como arma Como um dos personagens de Brown diz os que estão no poder querem mais poder Uma das áreas de grande interesse foi a visualização remota a habilidade de enxergar um alvo à distância ou não visto usando tal habilidade Os soviéticos também investigavam a intenção a habilidade de afetar uma pessoa para o bem ou para o mal simplesmente ao olhar uma foto dessa pessoa Quando souberam disso o governo americano iniciou seu próprio programa imediatamente Isso começou a acelerar um tipo de guerra fria psíquica na qual de um lado se falava sobre mísseis e instalações militares e do outro havia uma pesquisa de paranormais que usavam suas capacidades potenciais para obter informações confiáveis O projeto americano foi chamado de Stargate e foi financiado pela CIA e pela Agência de Inteligência de Defesa A cientista noética do livro traça conexões entre seu trabalho e o programa Stargate Tanto os soviéticos quanto os americanos estavam interessados no controle da mente sobre a matéria na ideia de que a consciência influencia a matéria de algum modo O programa durou mais de 20 anos O projeto Stargate tinha no auge 14 laboratórios de pesquisa sobre visualização remota e obteve resultados que pareciam indicar que isso não era um mito Sabemos que há casos em que os voluntários foram capazes de dar descrições muito precisas de sítios militares secretos do outro lado do planeta Apesar dos resultados promissores alguns políticos e militares foram contra o uso do dinheiro de impostos para financiar essas pesquisas Em 1995 a CIA cancelou o projeto de 20 milhões de dólares Mas os militares continuaram a usar os paranormais para obter informações Durante a Operação Tempestade no Deserto a visualização remota foi usada para ajudar a localizar mísseis Skud escondidos bem como depósitos de armas químicas e biológicas Hoje o governo diz não estar mais envolvido em pesquisas dessa natureza mas o estudo dos fenômenos psíquicos continuam em laboratórios como o Instituto de Ciências Noéticas O Instituto foi concebido pelo astronauta e maçom Edgar Mitchell que foi para a Lua na Apolo 14 em 1971 No espaço Mitchell conduziu alguns experimentos não oficiais em percepção extrasensorial com alguns amigos na Terra Na volta para casa teve uma experiência que mudaria sua vida Edgar teve um momento de epifania ao voltar da Lua Ele olhou o planeta Terra e percebeu que os conflitos são uma construção de nossa consciência e nossa visão de mundo Ele teve um sentimento profundo de unidade como se as moléculas de seu corpo o conectasse ao sistema solar e que nós éramos parte de um todo emaranhado Essa experiência inspirou Mitchell a criar o Instituto de Ciências Noéticas dedicado ao estudo da mente humana e seu potencial Em O Símbolo Perdido a cientista noética tenta determinar o peso da alma para provar sua realidade física Isso tem base em experimentos reais No início os cientistas tentavam medir a consciência ou a alma através de experimentos nos quais tentavam medir e pesar o corpo antes e depois da morte com a ideia de que estariam pesando a alma O peso da alma não é mais considerado um resultado confiável As pessoas estão tentando desenvolver pesquisas sob a noção de que a consciência pode ser mais do que apenas algo físico A cientista da obra acredita que suas pesquisas mostram que os fenômenos psíquicos como a telepatia a clarividência a pré-cognição e o controle da mente sobre a matéria são reais assim como os pesquisadores aqui do Instituto de Ciências Noéticas Quando verificamos todos os dados de cada um dos experimentos encontramos evidências estatísticas fortes de que não há apenas um efeito real mas ele é repetido E essa é a chave para a ciência No livro a cientista afirma que pensamentos em grupo como nos grupos de oração ou círculos de cura podem ter efeitos profundos No mundo real a ciência noética tem estudado se o poder da oração e da consciência em grupo causam mudanças Diferente do livro no mundo real os resultados são inconclusivos Acredito que é preciso realizar mais pesquisas porque isso é praticado por muitos Simplesmente rejeitar porque não se encaixa em nosso modelo científico convencional é uma grande injustiça com as experiências que as pessoas têm feito há milênios Então a ciência do livro de Dan Brown pode estar anos luz à frente das ciências noéticas da realidade onde mais os fatos não confirmam a ficção Como pode ser visto Dan Brown construiu sua ficção em um mundo de fatos e possibilidades Câmaras de reflexão existe mas não no porão do edifício do Capitólio O governo financiou pesquisas sobre o poder da mente mas não no Instituto Smithsonian A mão cortada foi baseada em uma lenda real E é verdade que o Capitólio dos Estados Unidos possui um mural onde George Washington é retratado como um deus Também vimos que as descrições de Dan Brown de uma Washington oculta são baseadas em pessoas locais e fatos reais A cidade possui referências a antigas civilizações O templo do rito escocês existe Ele tem duas esfinges de 17 toneladas na frente e uma pirâmide não acabada no topo No interior há realmente um enorme templo com uma clarabóia que nos remete ao olho que tudo vê da nota de um dólar E dois corpos estão enterrados lá dentro Os símbolos secretos presentes no romance encontrado um exemplo disso é o uso da fênix de duas cabeças na capa O símbolo maçônico verdadeiro é uma águia de duas cabeças Coloque as mãos para frente desse jeito Um outro símbolo maçônico mencionado mas não retratado no livro é a cadeia de união Esse ritual simboliza a união da mente do espírito e do corpo por todo o universo a transformação da unidade na totalidade Essa cerimônia utiliza o poder da consciência em grupo para conseguir mudanças Quando se tem muitas pessoas concentradas em um ritual específico que o viram ser executado centenas de vezes antes pela perspectiva da ciência noética poderá haver mudanças E esse é realmente o subtexto religioso desse livro A ideia de que a apoteose é possível Por que então Dan Brown cativa seus leitores com histórias sobre códigos e cifras? Talvez seja porque através da história acontecimentos no mundo mudaram por causa de mensagens secretas segredos que foram mantidos e segredos revelados Uma pista no livro foi dada pelo Enigma criado por Benjamin Franklin um dos pais fundadores mais inovadores e também maçom Benjamin Franklin foi o único esse homem sozinho criou grandes instituições sociais como as bibliotecas públicas e o serviço postal nas colônias ele escreveu sobre filosofia política foi editor e publicou importantes documentos também foi cientista em uma época em que a ciência estava ainda começando não deveria me surpreender por ter se engajado na matemática recreativa como a ordem 8 do quadrado de Franklin criar quadrados mágicos não é fácil fez também uma indústria caseira para eles você pode encontrar o quadrado de Franklin em um dos seus almanaques estamos falando de um gênio multifacetado e estadista não foi mencionado no livro que George Washington quase foi destruído por uma conspiração secreta durante a guerra o general americano Benedict Arnold quase perdeu a guerra por trabalhar com agentes britânicos seu esquema foi descoberto apenas quando as forças americanas capturaram um oficial britânico que levava um bilhete escrito em código com tinta invisível no livro Dan Brown escreve sobre a lenda da pirâmide maçônica e seu papel na proteção dos mistérios antigos Brown afirma em um símbolo perdido que os maçons são os últimos portadores dos mistérios antigos o que é em parte verdade as tradições da maçonaria vem de várias fontes diferentes entre tais fontes estão os escritos de pensadores como Isaac Newton e Francis Bacon bem como livros sagrados que incluem a Bíblia o Alcorão e o Bhagavad Gita Dan Brown está historicamente correto nisso havia muitas religiões misteriosas na Grécia em Roma no Egito qual era o pensamento das religiões misteriosas sem fazer piada isso é um mistério no livro Brown escreve sobre o imenso poder positivo de transformação da Bíblia mas também adverte sobre a interpretação literal de sua prosa escrita em código os pais fundadores da América insistiram na separação entre a igreja e o estado foi por isso que os maçons retiraram todos os dogmas religiosos de seus rituais e crenças o romance relata que Thomas Jefferson reeditou a Bíblia para eliminar interpretações e essa é uma informação verdadeira ele levou 16 anos o que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo que Jesus disse era só isso que ele queria o que Jesus disse não dos outros intérpretes entretanto o símbolo perdido está errado em afirmar que a Bíblia de Jefferson era dada a todos os novos membros do congresso durante a primeira metade do século 19 isso aconteceu no século 20 um tema importante do livro é a ideia de transformação o vilão de Brown usa tatuagens como uma declaração de poder na câmara de reflexão uma ampulheta simboliza o efeito transformador do tempo e uma cientista noética discute a capacidade da mente transformar células cancerosas em saudáveis no livro de Dan Brown fala-se sobre a transformação de duas formas uma é um tipo de fanatismo muito exclusivo ele leva a uma consequência negativa podemos pensar no nazismo como um movimento de transformação por outro lado podemos olhar as tradições espirituais do mundo e ver que esses tipos de transformações podem levar ao florescimento do potencial humano como o livro aponta os pais fundadores compreenderam essa ligação com o passado juntos construíram uma nação uma nova Roma construída sobre essas crenças há uma coisa que une todos os mações eles procuram pela luz pela sabedoria pela verdade estão tentando se transformar em pessoas melhores em busca dessa luz como vimos o romance usa alguns fatos reais na criação de uma grande obra de ficção mas também que o mundo real pode ser tão fascinante quanto o imaginário que o mundo real pode ser tão que o mundo real pode ser tão No livro, o arquiteto do Capitólio circula através de uma série de passagens subterrâneas ocultas. Isso é possível? Devido à imagem do Capitólio ser tão forte na mente das pessoas, não puderam fazer nada para mudar exteriormente o prédio. Apenas o subsolo poderia ser mudado. São quatro andares sob o local onde o George Washington assentou a pedra angulosa. Há escritórios do Senado, Congresso e um imenso centro de visitantes. O livro também descreve uma série de túneis que ligam o Capitólio aos prédios ao seu redor. Eles realmente existem? E qual é a sua finalidade? Há um túnel que liga o centro de visitantes ao Jefferson Building, o prédio principal da Biblioteca do Congresso, do outro lado da rua. Existem outros túneis mais secretos ainda? Os outros túneis que cortam o subsolo do Capitólio são de vapor, de água e onde passam os serviços públicos. Há também corredores para a circulação. Do prédio do Senado a um dos prédios do Congresso, há um sistema de metrô que liga o Capitólio aos outros prédios. No livro, o professor de simbologia vai ao Capitólio para dar uma palestra. Ao invés disso, faz uma descoberta aterradora. Uma mão humana cortada. Landon descreve como essa mão, adornada com várias tatuagens simbólicas, faz lembrar a lendária Mão dos Mistérios, uma espécie de convite ou chave para desvendar os mistérios antigos. Esse ícone existe. Considera-se que sua origem data dos tempos bíblicos do rei Salomão, quando a mão era estendida aos visitantes que entravam no Templo da Sabedoria. Segundo a lenda, a mão tinha o poder de ressuscitar os mortos, se as suas tatuagens fossem decifradas. Mas essa mão possui conexões com a maçonaria ou é apenas um instrumento hábil e doentio usado pelo vilão do livro? A mão dos mistérios era bizarra. Alice von Kennon, escritora e historiadora. Não vi nenhuma relação entre a mão dos mistérios e os rituais maçônicos que conheço. Isso foi uma licença poética. No livro, o mais enigmático é o objeto para o qual a mão aponta, o mural dentro da cúpula do Capitólio. O artista italiano Constantino Brumidi pintou o afresco em 1865, que é conhecido. Ele não falou sobre todos os votos do pleito, falou sobre todos os votos de todos os americanos. Talvez George Washington era tido como um deus. Mas por que um deus grego? E por que estava com o tronco nu? O Congresso comprou a estátua de Washington e ficaram desconcertados quando descobriram que Washington tinha apenas um tecido sobre o colo. Christopher Holder, escritor. O público detestou. Um dos primeiros comentários foi que parecia que ele estava saindo da banheira para pegar uma toalha. Nathaniel Halter disse que nem a mãe de Washington o teria visto nu. A estátua foi retirada do Capitólio em 1964 e agora está no Museu Nacional Smithsonian de História Americana. Mas outra lembrança do legado de Washington permanece no Capitólio, como sugere o livro. Há uma estrela encrustada no piso inferior, na crípta do Capitólio. Eles tensionavam enterrar George Washington no Capitólio embaixo da estrela e isso teria sido muito simbólico. O túmulo de Washington, que nunca foi usado por ele, ainda estava embaixo daquela estrela central. Embora não tenha sido citado no livro a resposta do porquê Washington não foi enterrado no Capitólio, se remete à noite de sua morte. Mount Vernon, Virginia. Em dezembro de 1799, aos 67 anos, Washington veio a falecer de uma grave infecção de garganta. Pouco antes de sua morte, enfraquecido pela sangria, pediu a Martha que fizesse um último favor. Ele havia escrito dois testamentos, e as duas cópias foram levadas a ele, e pediu a ela para queimar uma na sua frente. Nunca saberemos o que havia no testamento que foi queimado. A nação ficou em choque. Não puderam acreditar que George Washington havia morrido. Toda a nação ficou em profundo estado de luto. Neste funeral, com grandes... Ele foi cremado em Mount Vernon, em uma cerimônia maçônica. E devolva seu corpo para o local de onde veio. Martha estava abalada e transtornada. Não compareceu ao funeral. As opiniões diferem quanto ao local onde Washington queria ser sepultado. No Capitólio ou em Mount Vernon. E o urbanista Pierre Lanfant. Isso também é verdade. Acho que o plano original era um dia podermos superar a Inglaterra em todos os aspectos, e que tudo começaria lá. Mas, entretanto, Washington DC era coberta por campos de tabaco. E os diplomatas britânicos ganhavam um adicional por trabalhar aqui, pois as condições eram precárias no início. E quando Lanfant tentou imaginar como a cidade seria, disse que parecia um pedestal, à espera de um monumento. E, apesar de não ter projetado o Capitólio, escolheu o local para ele. E Washington concordou que o Capitólio deveria ser construído lá. No livro, o professor Landon surpreende seus alunos dizendo que George Washington assentou a pedra angular do Capitólio em uma cerimônia tradicional maçônica. O livro está correto novamente. Na manhã do dia 18 de setembro de 1793, o presidente Washington levou um grupo ao local. E, usando um avental de estranha aparência, comandou os eventos do dia. Foram apresentados artigos maçônicos tradicionais, como milho e frascos de óleo e vinho. Com isso, a pedra angular do Capitólio foi colocada. O que não está no livro é o fato de que hoje essa pedra está desaparecida. A placa é tudo o que resta. As origens maçônicas do edifício estariam escondidas? Na última década, várias pessoas que trabalhavam no Capitólio levaram detectores de metal ao porão para tentar encontrar a placa metálica que indicaria onde a pedra angular está. Mas elas nunca a encontraram. E isso nos leva a uma suposição. A de que durante a construção, em 1960, quando toda a ala leste do Capitólio foi retirada, eles podem ter destruído a pedra original sem perceber que ela estava lá. Talvez nada tenha sido ocultado, mas e quanto aos outros segredos que Brown menciona em seu livro? Existe um arquiteto no Capitólio que tem acesso irrestrito aos lugares secretos e salas ocultas? Sim. Existem cerca de 500 salas no Capitólio e poucas pessoas a conhecem. Só quem tem acesso a todas as salas é o arquiteto do Capitólio, responsável por preservar e proteger o prédio. Símbolos da morte em uma câmara nas profundezas do Capitólio. George Washington, transformado em um deus. Os marcos de Washington, D.C. e as sedes dos poderes dos Estados Unidos alinhados com as estrelas. Uma pesquisa secreta do governo sobre os poderes da mente. O escritor Dan Brown criou um mistério a partir dessas e outras sugestões em seu instigante livro de ficção ambientado em Washington, D.C. Quando separamos os fatos da ficção, surgem os segredos. Desventando o símbolo perdido. Distribuição Play Art, versão brasileira Sérgio Moreno. Washington, D.C. Uma cidade de segredos e intrigas. É o cenário perfeito para o símbolo perdido de Dan Brown. O livro nos leva aos lugares ocultos da cidade, raramente vistos, e penetra em uma sociedade secreta misteriosa. Mark Rivera, PhD e escritor. Eu já li sobre esses tipos de assuntos e os estudei detalhadamente. E não são nada além de fantasia, mas interessam aos adeptos das teorias da conspiração. E Dan Brown certamente tem lido esse tipo de bibliografia. Mas será que Dan Brown está nos dizendo a verdade? Ou ao Washington de seu livro é mais um personagem de ficção? Iremos agora explorar as páginas de O Símbolo Perdido para Separar os Fatos da Ficção. Capitólio dos Estados Unidos, a Pedra Angular. Na obra, o Capitólio dos Estados Unidos está no centro de um grande mistério. É onde o protagonista, o professor Robert Landon, inicia sua busca. E onde nós iniciamos nossa investigação. O professor Landon conta aos seus alunos que o projeto do Capitólio teve suas raízes na maior e mais antiga sociedade secreta. A maçonaria. Fato, um maçom eminente foi o grande pivô do projeto. O primeiro presidente americano, George Washington. Dennis Pogg, diretor de Mount Vernon. Washington merece mais crédito pela localização e pelo projeto da capital. Dr. Ronald Ritchie, historiador do Senado. Ele aprovou os projetos, decidiu que seriam usados, que o prédio deveria ser de pedra e não de tijolo. Um outro fato mencionado no livro é que a localização do Capitólio foi escolhido por um francês. O arquiteto, o arquiteto, como a apoteose de Washington. Ele retrata George Washington como um deus cercado de figuras clássicas. Com a deusa da liberdade à sua esquerda e liberdade à sua direita. Entre as duas deusas vemos treze donzelas com treze estrelas acima que representam as treze colônias. Entre as deusas se encontram cientistas daquele tempo como Benjamin Franklin, adquirindo a sabedoria dos deuses. Um presidente americano transformado em deus. Dan Brown entende a pintura como um símbolo da crença no potencial humano. Ele apenas impõe seu significado no livro para atingir seus objetivos literários e é por isso que chamamos de ficção. Mas a história está cheia de exemplos de líderes que deixam de ser meros mortais aos olhos do povo. David Shugart, escritório. Temos uma tendência antiga em transformar nossos heróis em deuses. Várias tentativas foram feitas para transformar Alexandre, o Grande, em um deus e outras pessoas famosas também. Talvez a pintura apenas retrate a reputação da qual Washington gozava entre os americanos da época. Mas o mesmo não pode ser dito sobre as outras figuras ao seu redor. Ele está acompanhado por treze virgens. E é claro que há uma história por trás disso, porque o artista, Brumidi, chamou mulheres da noite para pousar como virgens. O professor de Dan Brown deixou esse fato de fora de sua história. Por outro lado, Landon fala de uma outra obra de arte polêmica que chamou a atenção na rotunda. Uma escultura de George Washington de tronco nu, como o deus grego Zeus. É verdadeira. Ela sugere que Washington desempenhava um papel muito importante na sociedade americana. Sempre que os pais fundadores estavam em situações difíceis e tinham de escolher uma pessoa como líder, de todos os líderes, era George Washington. E o povo da América sabia disso. Nunca houve um presidente tão amado por tantas pessoas na América do que George Washington. Certa vez, um jornalista escreveu um artigo dizendo, se George Washington se candidatar à presidência, terá todos os votos.